Sufala, Arlando! Vai pra lá, Boi Temos! Vai, Boi! Aí Luiz Carlos descendo, equipe de Itaetuba Dupla vai descendo, Boi já partiu Pega contra a mão novamente e volta Vem chegando o Reinaldo Veloso Ó o Boi lá, Luiz Carlos! Ó o Boi na Futuca Vai rompendo! Boi vai dificultando Serviço da dupla reta final, Boi partiu Foi embora! Autorizou Equipe representa o Aração Pedro Vai descendo, se apresenta Reinaldo Veloso A panacalda passa a volta, vem chegando Vem o Claudinei que vem agora Vai descendo o Maranhão Vai Reinaldo Veloso Chico Vaqueira, Lofilo Rotibel Autorizou! Vai Claudinei de Acena Vos irmãos de Acena se apresenta Claudinei vai ao seu lado, Vos filho de Zamii Vai de Acena, volta o Cantins Vai Claudinei Chuteação Claudinei vai pra sua volta Aperta o nó, vai pra faixa, vai 110 Vai Claudinei Vos irmãos Vos irmãos Vai Chico Descendo É pra fazer, valeu! Claro! Viu de ação, volta, vai! Passa lá Guindivan, passa lá Claudinei Passa lá, vai Bui! O Boi partiu, a dopla vai se apresenta, Vos filhos de Zamii Damião Descendo, a panacalda vai Claudinei É a disputa da categoria profissional Vai Claudinei, é pra fazer, valeu! Galera! Vai Tetei, vai Tetei Tecino Vai Tetei, Tetei a panacalda Passa a volta, controlou no protetor Vai Tetei pra faixa, é pra fazer, valeu! 250 mil, autores Vai Reinaldo, vai Reinaldo Reinaldo Veloso que vai aí Vai Luiz Carlos ao seu lado Passa a volta, controlou no protetor Vai Reinaldo Veloso Vai pra faixa, um, dois, três E ele pega! Valeu, Boi! Vai Chico Vaqueiro, vai descendo Valfino Rotibel, tá na obrigação de fazer, valeu! Vai Chico Vaqueiro Vai, culpa de João Lisboa Vai Chico Vaqueiro Valeu! É, o Chico Vaqueiro tá na obrigação de fazer, valeu! Vai o filho Rotibel, vai ao seu lado Vai viajando a dupla desfila Panacalda, passou a volta perto do norte Vai se apresentando, vai Chico Vaqueiro É pra fazer, valeu! Valeu! Sendo assim, Jorge Poção Segura Salim Sendo assim, Jorge Poção Das dez duplas que se apresentaram Duas duplas fez fazer valer Aonde fez aí o Chico Vaqueiro E o Vaqueiro Reinaldo Veloso Ok Chico Vaqueiro na pista Agora o Torizou Aí vai Chico Vaqueiro Desenhando, vai o filho O filho Rotibel vai ao seu lado Desfila, tem assim, trabalha Vem aí Reinaldo Veloso Aí vai Chico Vaqueiro Vai pra faixa É pra fazer, valeu! Produções e exclusividade É só... Claro Toda a fiesta se apresentou Boira O Boi partiu na contramão O Boi vai invertendo na contramão Partiu agora a posição legal Vai, Boi Vai Reinaldo Veloso Desenhando O Luiz Carlos vai ao seu lado Equipe da Imperatriz A Pana Calda passa a volta Vai, vai Reinaldo Veloso é pra fazer, valeu! Escapulinho Jogo de ação Volta pra cá o Chico Vaqueiro Que volta outra vez Pra mais uma rodada Lançamento Lançamento Dois se apresentaram Os dois sem aproveitamento Portanto volta pra cá o Chico Vaqueiro Volta na 25 outra vez Reinaldo Veloso Reinaldo Veloso Autorizou Boi partiu Vai Luiz Carlos Vai fazer, valeu! Cuidado Chico Cuidado Chico Beleza Volta o Chico Vaqueiro Volta outra vez Ele e o filho na fiesta se apresentam Autorizou E vai viajando Desce e trabalha Pana Calda Passa a volta Desfila com o protetor na mão Vai Chico Vaqueiro No zero Nada de contestação Jorge, por ação Devoi a alternativa aí Vai pedir? Ok Beleza, vamos aguardar Ok, passando logo o aspirante Beleza, portanto fica aí Primeiríssimo lugar o Vaqueiro Reinaldo Veloso e Luiz Carlos Representando aí o Aracão Pinto Imperatriz Primeiríssimo lugar Parabéns aí o Reinaldo Veloso Parabéns ao Luiz Carlos Parabéns à dupla Parabéns ao Aras São Pedro Ingris Maranhão Tatadores acompanhando E se a humildade Que vem chegando aí E se é vaquejado Reinaldo Veloso Que vem lá do seu fiel estireiro Luiz Carlos Toda a galera prode aí Do Aras São Pedro Que vem trazendo Um grande empreendimento de vaquejada Para o estado de Maranhão Precisamente na cidade de Imperatriz O Aras São Pedro que chega aí Com medo de setembro Sobre a ver Uma salda de palmas pro campeão Reinaldo Veloso Colecionando mais um grande título aí O grande campeão Reinaldo Veloso De tantos e tantos títulos Que vem aí no seu currículo Por esse Brasil das vaquejadas Parabéns Reinaldo Veloso Parabéns ao Luiz Carlos Parabéns ao Aras São Pedro Parabéns a toda galera que faz aí O grupo São Pedro Da Imperatriz Maranhão Valeu Reinaldo Veloso Sufala Arlando